Eu faria uma comunicação mais básica que tem, que é a comunicação level 1, que eu posso falar aqui pra vocês, certo? Então, eu vou começar mostrando aqui pra vocês o que eu estou fazendo. A primeira coisa que vocês têm que lembrar da comunicação level 1 é vocês falarem o que vocês estão fazendo, beleza? Então, vamos lá. Começamos aqui a partida, certo? Eu vou aqui comprar algumas armas, comprar algumas coisas aqui, eu não preciso falar, certo? Então, eu vou falar, por exemplo, aqui, ó, tô indo aqui, meio, certo? Vou pegar aqui a direita aqui pra marcar a direita, certo? Ó, tô marcando a direita aqui, tô marcando a direita, tô marcando aqui. Opa, dei uma largada aqui, derrubei um, dá pra ajudar aqui, ó, tô muito meado. Derrubei um aqui, ó, vou tentar finalizar esse outro aqui, ó, jogo uma granada, jogo uma granadinha aqui, tô finalizando. Vou tentar levar o outro aqui, ó, vou tentar levar mais um outro aqui, ó. Tô um pouco meado, mas vou tentar levar o outro aqui, ó. Parei, dois capas, deitei, consegui levar o outro aqui. Beleza, vou dar uma luteada aqui rapidão. Bom, é, aqui vocês podem perceber o que, por exemplo, nessa partida aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Eu estou simplesmente falando tudo o que eu estou fazendo, certo? Esse é o level mais básico, é o level 1, onde você vai olhar e falar, isso aqui é tudo o que eu estou fazendo, certo? Agora, a gente vai pra uma comunicação de level 2, certo? Então, por exemplo aqui, por incrível que pareça, essa comunicação, ela foi uma comunicação boa, razoável. Ela não foi uma comunicação muito boa. Vocês podem marcar vários e vários pontos aqui que eu deixei de falar. Mas essa é apenas a comunicação level 1, beleza? Agora a gente vai pra comunicação level 2. Eu vou mostrar a mesma partida aqui pra vocês, só que agora eu vou falar pra vocês o que eu estou vendo também, certo? Uma coisa que pode ser que vocês não perceberam mais. Nessa partida eu não falei o que eu estava vendo pra vocês, certo? Na verdade eu vou pegar uma outra partidinha, acho que vai ficar mais dinâmico aqui pra gente. E agora eu vou falar pra vocês tudo aquilo que eu estou vendo, beleza? Vou soltar aqui agora uma outra partidinha e eu vou fazer a comunicação falando o que eu estou fazendo e o que eu estou vendo nesse momento, beleza? Vou soltar aqui pra gente, ó. Eu estou indo aqui em sentido meio, certo? Vi um cara lá no final ali, na base deles, entendeu? Vi um cara na base, estou marcando o cara da base aqui no meio, certo? Estou marcando o cara aqui da base, não estou vendo ninguém. Estou vendo um lá full, lá no meio lá. Dei capa em um, derrubei. Não consegui finalizar o cara lá do meio. Tem um cara lá na base lá no final. Vou avançar aqui pela direita. Tem cara na minha esquerda aqui também, certo? Tem cara aqui na minha esquerda aqui, ó. Vou tentar ver ele aqui. Não vi o cara da esquerda. Está ali na nossa base. Tem muito peito nele. Derrubei. Está meio largado. Vou ruxar pra finalizar o cara lá da base deles que eu derrubei, beleza? Estou ruxando aqui. Eu vi que tem um cara mais um cara na nossa base. Toma cuidado. Eu derrubei um cara na nossa base. Caiu um, eu não sei qual que foi que caiu. Eu vou avançar pra ver se o cara que eu derrubei foi finalizado. Levantaram a minha kill aí na nossa base. Acabaram de levantar a minha kill na nossa base aí, ó. Eu dei muito peito nele. Vou pegar uma AWP aqui. Estou tentando marcar pra ver se eu acho alguém na base ali, ó. O cara que eu derrubei não está mais ali onde estava. Fica ligeiro que os caras têm cara na nossa base. Eu estou ouvindo o cara aqui embaixo também. Estou ouvindo o cara aqui embaixo, aqui. Ó, tem cara na esquerda ali, ó. Está vendo o cara na esquerda. Pulei aqui. Vou ter que rilar aqui. Estou muito meado. Vou dar uma rilada aqui. Segura aí, vou rilar. Não dá pra ir. Estou muito meado. Vou dar uma rilada aqui rapidão. Está vendo o cara na esquerda ali. Vou avançar. Eu vi que os caras estavam aqui na esquerda. Ó, tem um cara aqui. Derrubei muito peito. Derrubei um. Tem um cara lá no meio base. Vou marcar ele ali. Está lá na nossa base, atrás dos containers ali, ó. Lá no meio. Vou tentar dar uma bala nele. Vou tentar estraificar pra dar uma bala nele de AWP. Tem cara embaixo salvando aqui, ó. Eu vi o gelito aqui. Vou tentar derrubar. Quase derrubei o cara. Dei muito peito nele. Vou tentar quebrar esse gelo. Quebrei o gelo. Derrubei o cara de novo. Dei capa no outro. Derrubei o outro. O único cara da minha esquerda. Vou tentar jogar um gelo. Não deu. Vocês conseguem perceber, por exemplo, a diferença entre falar tudo o que eu estou fazendo e falar o que eu estou vendo? Então, por exemplo, assim. Esse já é o nível 2. É onde eu mesco o nível 1, que é o que eu estou fazendo, com o que eu estou vendo. E sim, pode ser que vocês vão olhar e falar assim, caralho, ficou muito boa a comunicação. Mas eu garanto para vocês, essa comunicação pode ficar ainda melhor, galera. Ela está apenas no nível 2. Então, vamos lá.